Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Vocês já sabem o que vai fazer no fim de semana? Então fique ligado nas opções que nós separamos pra você. A Expo Anop continua a agitar a cidade com cavalgada que começou hoje e prossegue até domingo pelas ruas da cidade. Amanhã será realizada a Festa do Queima do Alho, quando as comitivas mostrarão a comida servida aos peões durante as longas jornadas. A Expo Anop segue até o dia 13 de junho. Entre as atrações estão Skank, Geno e Geno e a banda Deja Vu. A quinta Copa Sorrisense de Karatê será realizada neste domingo em Sorriso. O evento contará com a presença de cerca de 230 atletas de Mato Grosso e terá início às 8 horas. Sorriso estará representada por 93 atletas. Participarão da Copa os municípios de Cuiabá, Juara, Juína, Guarantã, Matupá e Sinop. Capoeira e teatro são as atrações do Cine Teatro Cuiabá neste final de semana. Daqui a pouco, às 20 horas, o espetáculo evento cultural realizado pelo Grupo Capoeira VIP. Amanhã, às 20 horas e no domingo, às 19, o palco será tomado pela comédia An Alienada Eu, da Companhia Pessoal do Anima. Termina este final de semana a mostra de documentários e histórias distantes, que mostra que a distância que separa ou que une os homens é maior que a própria geografia. Daqui a pouco, às 19 horas, no Sesc Assinal, o documentário Cárcere e a Rua, de Liliana Subac, e amanhã, no mesmo horário, o Milagre de Santa Luzia, de Sérgio Roizenblit.